Quer ter a chance de aparecer aqui no canal. Para mais informações, me chamar no Instagram. Ouvir o cabeça viribar. Toma, toma. Um, dois, três. Pula. Vem. Novinha, safadinha. Pode vir que essa daqui. Fiz. Escorrega. 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 Boa, baixe. Escorrega. 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 Caraca, cê tá brava. Vem lançar comigo. Bora, bora. Moze é pra frente, pra frente. Ouvir o cabeça viribar. Toma, toma. Oi, toma, toma. Moze é pra frente, pra frente. Ouvir o cabeça viribar. Oi, toma, toma. Um, dois, três. Pula. Vem me toma, toma. Vai me toma, toma. Vem me toma, toma. Vem me toma, toma, toma. Vem me toma, me toma. Vem me toma, me toma. Dizem que tem a galo, penso mais bravo. Dizem que vem aqui. Vai volta tarde. Tenta com vontade. Com lançada, barbe. E um copão na mão. Me maceta com pressão. Vai até amanhã. Me deixa na vibe. Quero eles bem longe. Pode fazer desse jeito. Eu sei que você quer no peito. Caraca, você tá brava. Vem lançar comigo. Bora, bora. Moze é pra frente, pra frente. Ouvir o cabeça viribar. Oi, toma, toma. Oi, toma, toma. Moze é pra frente, pra frente. Ouvir o cabeça viribar. Oi, toma, toma. Um, dois, três. Pula. Vem me toma, toma. Vai me toma, toma. Vem me toma. Olha, eu me amarro em você. Mas desse jeito aí. DJ CL. Você tá me fazendo de palhaço. Pelo seu olhar, dou pra mim ver. Se você quer me ter. Mas o teu pensamento me condena. Caraca, você tá brava. Vem lançar comigo. Bora, bora. Moze é pra frente, pra frente. Ouvir o cabeça viribar. Oi, toma, toma. Oi, toma, toma. Moze é pra frente, pra frente. Ouvir o cabeça viribar. Oi, toma, toma. Um, dois, três. Pula. Vem me toma, toma. Vai me toma, toma. Toma, 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 Aqui no morro que tem a planta que deixa calma E se lá cheira é casei, se tu quer, vem buscar Dentro da evoca e pata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories postando minha locada Se se faz de santa, mas eu sei que cê safado Se se faz de santa, mas eu sei que cê safado Que amor, olha bem na minha cara Se tu passa só assim, eu vou eu te magoando Sei que tu vai estar de mim, me perdoa por favor Se eu tô aqui Ela veio de má intenção, pois ela quer soca, 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 soca Eu sou o mestre dos marcos Soca, 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 soca Oi, oi, cabelo desfazado, cabelo desfazado, o agente do pés Roça, roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota que te bota o gostosinho Vou de novo diferente da minha ex-essada e não aceita fogo Então explica aí, amiga, porque eu quero de novo Vou chegando com jeitinho, com carinha de anjinho Mas eu dormi na levada, vou representar guardada Mentida colocada, mentida voltada Vai voltar tarde, tenta com vontade Com lançada barbe e um copão na mão Me macia, tá com pressão, vai até amanhã Me deixa na vibe, quero eles bem longe Pode fazer desse jeito, eu sei que você quer no peito Põe uma mão no joelho, outro puxa o teu cabelo Pede, vai, vai DJ caiu, mec, mec, leve elas pro noite Mete de copão na mão, sinto empino, vou dar tapa Tô de copão na mão, sinto empino, vou dar tapa Toma tapa, toma tapa Para o vinho do aglota Toma tapa, toma tapa Sarra na aglota, ganhou de fi Se você quer um pente, é só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma tapa, toma, toma, tapa Toma, toma, tapa Toma, 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 tapa Você que pediu Safada Toma, toma, tapa Toma, toma, tapa Toma, 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 tapa Toma, 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 ta Me olha direito, me pega com o jeito que eu vou gostar Me beija sem medo, com calma e desejo que eu vou gamar Seja cavaleiro, faça em mim primeiro, senão vai me assustar Não me chame pra cama, me chame pra festa, talvez um jantar Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente O bando tá tipo bomba e as mina vão pro granada Vai tá, 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 tá É que ela tá impressionada com o volume do peitão Bota de ladrão, bota de ladrão Aquela viu Marcos Início de pé se deu condição Pra jogar o bundão, vai dar sentadão e as minhas Boa xixi, não vai mais de xixi Tô olvidado no seu bumbum Bom, 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 quero tu Tô olvidado nesse bumbum, amor Bom, 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 quero tu Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cadeça, viribá Oi, toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cadeça, viribá Oi, toma, toma Um, dois, três, pula Vem, toma, toma Vai, me toma, toma Vem, toma Agora se ela quer, ela vai sentar pra cá Que maravilha Mas que delícia Quando elas vê o DJ DNA Acheira, bicha Pode lançar a mão Ai, tchau Fui na festa da escola Tudo começou Eu rodei pra ela e ela me olhou Vuk, 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 Vuk Me olha direito, me pega com o jeito que eu vou gostar Me beija sem medo, com calma e desejo que eu vou gamar Seja cavaleiro, pense em mim primeiro, senão vai me assustar Não me chame pra cama, me chame pra festa, talvez um jantar